Rec e Cascavel, vamos rapidinho com as escalações, começando com o time da casa. O time de Francisco Beltrão, do técnico Serginho, treinador que vai colocar esta equipe na quadra. Ale Falcone, goleiro 20, Amadeu 23, Vini 14, Ceará com a 10 e Douglas Capa com a 13. Este time comandado pelo técnico Serginho. Do outro lado, o Cascavel é clássico para a Naense, meu amigo. O Cassiano Klein tem André Deco, veste a 2 no gol, Carlão 27, Pintinho 20, Rafinha 55 e o Batista tem a número 10. E a saída será dada pelo time do Cascavel, visitante da partida. Vai começar para você a Liga Nacional de Futsal 2021. Aí o Rafinha com a bola, já vai penteando, vai partindo, tentou fazer por ali a parede. A finalização para o gol do Pintinho! Gol do Cascavel! É dele, é do Caraquinha! Falávamos há pouco. Uma bela troca de passes, a bola entrou na ala. O Pintinho acertou uma bela finalização cruzada, sem chance para o Ale Falcone. Mas precisamos ficar de olho no Ale Falcone, parece que ele não está no melhor das suas condições. E aí um rápido contra-ataque a favor da equipe, a bola vai ser rolada, o tapa! Gol! Do Cascavel! É de Carlão, camisa 27! Contra-ataque mortal! Bola foi rolada na segunda trave, ele só escorou com a parte interna do pé para fazer o segundo. Que começo de jogo! Que começo de Liga Nacional de Futsal! Cascavel na frente! Aí a jogadinha ensaiada, o tapa! Tive pressão de gol contra! Gol do Cascavel! Tive a impressão de um gol contra do Giovani, que acabou de entrar. Uma jogada muito rápida, cobrança de lateral. Confira aí! Teve um tapa! Vamos confirmar para ver se o gol de fato foi contra, marcado pelo Giovani. Primeiro tapa dele na bola, número 49. E aí o Café conseguiu fazer a rolada, finalização, golaço! Gol do Marreco! Que pedrada do Giovani! Foi para se redimir! Enfiou o pé na bola, confira aí a jogadinha! A rolada do Café fez o paredão, finalização de prima no ângulo! E o Deco só olhou! Primeiro gol do Giovani na LNF 2021! O Giovani veio livre como um segundo bate e acertou um chutaço lá no ângulo do Deco. O Deco nem viu. A equipe do Marreco faz seu primeiro gol e que bom que o Giovani... E olha aí mais um tapa! Olha o gol do Café! Gol do Marreco! É a reação! Menos de um minuto! O Marreco não faz um, mas faz dois! Gols na sequência! Jogadinha inteligente do Guilherme, finalização cruzada do Passamane! E o Café, livre de marcação, põe o pé direito na bola para fazer o primeiro dele! A bola vai voltar a rolar para você que se liga na emoção do segundo tempo! A bola volta um pouquinho mais atrás com o Carlão. Dá muita dele o drible. De novo o Carlão. Pintinho. Hum, Pintinho quase perdeu essa bola e ainda deu certo para o Carlão para fazer o golaço! Gol do Cascavel! Esse pintinho é embaçado demais! Esse pintinho é embaçado demais! Quando você achava que ele ia perder a bola, o que ele faz? Dá um tap, escapa na marcação tripla dos jogadores do Marreco. E aí o Carlão na boa só tirou do goleiro Melão! Cuidar o jogo, né? Quebrou a bola agora. Amadeu. Chega a bola até o Café na quadra ofensiva. Vai trocando passes rápidos da equipe do Marreco. Quem sabe agora na finalização teve desvinho. E tá sem goleiro! É o pintinho! 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 Gol do Cascavel! Ele é o cara! Ele é demais! Pintinho! Camisa 20! A bola foi rolando, foi chorando, sem goleiro. Se com goleiro já é tranquilo para ele, sem goleiro é fácil. É o príncipe! É o príncipe!